Música Legal Fica sombrio do autorado Só quebrar qualquer pessoa Nas em uma rua Música Pra viver, pra ver, me apresse muito Atenção, a lição, me sai cada vez Pra amar, pra rolar, brindo os seus olhos Eu não quero de uma vez Eu só venho, sim, os desejos Hoje eu só quero de atender em quem 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 Eu só quero de atender em quem Hoje 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 eu só quero que te ademinei 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 Hoje eu só quero que um dia se me venha Hoje eu só quero que um dia se me venha Hoje eu só quero que um dia se me venha Hoje eu só quero que um dia se me venha Hoje eu só quero que um dia se me venha Hoje eu só quero que um dia se me venha Hoje eu só quero que um dia se me venha Obrigado.